Já devidamente cumprimentados aqueles que chegaram posterior à fala deste vereador no início da sessão em nome do Partido Progressista. Gostaria, senhores vereadores, aqui de me manifestar. Primeiramente, porque quando somos citados de uma forma que não nos dão um direito de resposta, o vereador tem uma ferramenta ao seu lado que se chama tribuna, que se chama microfone, que se chama palavra. E, na última sessão ocorrida no ano de 2019, ocorreram algumas situações aqui nesta Casa Legislativa que realmente elas não perfazem o perfil de uma Casa séria, de uma Casa que deveria, no mínimo, manter os princípios de cordialidade, no mínimo. E, principalmente, como ensinou meu pai e a minha família, a pessoa que tem seriedade para poder usar calça com bolso. Então, nós ficamos muito entristecidos com alguns fatos que ocorreram na última sessão e, posteriormente, esses fatos externados à grande mídia e, posteriormente, novamente externados em uma mídia local, onde citaram o nome deste vereador como sendo, talvez, o dono da palavra, o dono da verdade, que não é assim. Mas eu gostaria, senhores vereadores, de colocar aqui, tecer alguns comentários sobre, principalmente, uma entrevista que foi dada pelo presidente Interino, no dia 19 de dezembro, onde ele citou algumas palavras pesadas contra um grupo de vereadores que, democraticamente, se reúnem, que isso é normal dentro de uma sociedade, discutem assuntos relacionados ao município e decidem, de forma democrática, várias situações, várias situações. Mas, dentre as palavras que me chamaram muito a atenção, e eu fui buscar no dicionário, justamente para as pessoas entenderem do que se trata, não concordo com arranjos e negociatas em prol de interesses pessoais e partidários. Estou tirando frases que foram colocadas pelo presidente Interino, numa entrevista aqui nessa casa que não nos foi dado direito de resposta. Eu quero dizer que negociata, perante o dicionário, significa substantivo feminino de negócio em que atrapassa, negócio suspeito, desonestidade, arranjo, conforme o dicionário, diz o seguinte, acomodações, colocações, conclui os concertos. Outra frase que me deixou muito entristecido, para não falar outra palavra, não vou fazer parte disso, não consigo engolir essas tramóias. Significado de tramóia. Pequena manobra secreta com propósitos ilícitos. Trama, intriga, maquinação que busca prejudicar ou causar danos a alguém. Ardiu. Em outras palavras, o que diz o dicionário foi aquilo que foi falado para o grupo dos nove vereadores. E com certeza, senhor vereador Ivan Martins, nós não fizemos negociatas, nós não fizemos arranjos, nós não fizemos tramóias, conforme foi colocado nesta casa legislativa, perante toda a imprensa. E que, infelizmente, eu não estava presente no dia, porque eu não estava em Brusque. Porque se aqui eu estivesse, eu estaria aqui na Câmara, e com certeza rebateria essas palavras. Duras, pesadas, por aquele que deveria estar na função de representar a casa legislativa, e garantir, principalmente, a integridade moral dos vereadores que aqui trabalham. E não foi isso que aconteceu. Aquele que deveria se investir, aquele que deveria estar à frente, para, em qualquer hipótese, defender os direitos da coletividade, da Câmara de Vereadores, atacou veemente os vereadores que fazem parte desta casa legislativa. E eu estou aqui, vereador Marcos, há sete anos nessa casa. E foi a primeira vez que eu vi um presidente, ou um pseudo-presidente, que está na função, por uma renúncia do presidente e do vice-presidente, atacar veemente os vereadores. Como se qualquer um fosse. Esquecendo, que esses nove vereadores, que foram veemente atacados, com suas palavras, foram escolhidos democraticamente pelo povo brusquense. E alguns, quatro, cinco vezes. Então, não é qualquer um que está ali recebendo essas palavras. Não é qualquer pessoa que está ali recebendo esse tipo de tratamento. São autoridades investidas para tanto, que foram escolhidos democraticamente pela população. E eu vou mais além, vereador Manico, não participa de tramóia, não participa de negociata, não participa de arranjo. Como é que chegou ao poder? Como é que chegou a primeira secretaria desta casa? Não participou de nada, então? Ou seja, é aquele velho ditado, vereador Simas, enquanto é bom para mim, a democracia vale. Enquanto não, quando não for mais bom para mim, a democracia não vale mais nada. Quando nós fizemos uma reunião, vereador Zancanaro, e digo que o senhor foi homem para honrar a sua palavra, assim como eu também fiz no primeiro ano aqui, quando abri mão da presidência desta casa, para que o vereador Celso, assim, o assumisse, e o senhor teve a humildade de reconhecer, realmente, as suas palavras, nós, democraticamente, em dez vereadores, decidimos aquilo que seria feito no dia 19 de dezembro de 2019, desculpa, no dia 17 de dezembro de 2019, que se encerraria a sessão, e posteriormente a sessão seria feita uma extraordinária para a escolha do presidente do vice. E não foi feito nada por trás dos panos, como foi colocado aqui, não foi pego ninguém de surpresa, como foi colocado pelo presidente interino, como foi falado para a imprensa, como se nós, vereadores, estivéssemos fazendo tramóia, estivéssemos fazendo alguma coisa para prejudicar alguém, em hipótese alguma nós prejudicamos alguém. Agora é muito fácil abrir o microfone, falar sozinho, e não dar direito de resposta para os demais vereadores. Ou ir numa rádio local e dizer que o vereador Jean Pirola, que o vereador Ivan Martins e que o presidente do democrata Jônio Sbosio é quem mandam na prefeitura e é quem mandam na Câmara de Vereadores. Muito pelo contrário, o que nós temos é respeito, o que nós temos é uma forma de cobrar, de ir lá bater na porta, bater na mesa e fazer valer aquilo que o vereador tem que fazer, o papel do vereador, de lutar pela comunidade, não mandar folhinha lá para cima fazendo pedido e o pedido não é atendido e vim se lamentar aqui no microfone dizendo ai, não atendem os meus pedidos, faça valer a cueca que você usa, é assim que você tem que falar. Agora, é muito fácil dizer não me atendem, eu não sei qual é o pedido que faz, ou não participo de nada na casa legislativa, participa da comissão de saúde, participa da comissão de educação, participa da comissão do regimento interno, tem mais alguma comissão existente na Câmara? Nenhuma. Então participa de todas, como é que não participa de nada? Aí ataca os vereadores da forma como atacou, dizendo que não participa de nada, que não dão chance de nada, peraí, faça valer o seu desempenho, faça valer os votos que você recebeu nas urnas, represente bem a comunidade, represente bem o seu eleitor, brigue com o prefeito, com o vice-prefeito, com quem quer que seja, mas faça valer aquilo que você tem em suas mãos, que é o poder. Não se esconda à sombra dos outros acusando esse ou aquele por ter mais poder ou por ter isso ou aquilo. Aqui nessa casa legislativa, eu não vejo nenhum vereador, como foi dito, fazer troca de favores. Eu te dou dois cargos e você vota nisso aqui ou naquilo, eu não vi até hoje. Aí é muito fácil vir no microfone e jogar palavras ao vento e depois não querer escutar as respostas. Vereador Ivan, o meu voto é seu desde já, pode ter certeza. Obrigado. e aí